Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Porque a gente sabe que o futebol do salão, infelizmente, é ainda mais feminino. É muito mais difícil para viver só do futebol do salão. A gente sabe disso. E aí, como que surgiu o futebol de campo para você? Você ficou jogando futebol do salão e aí, o que surgiu? O que aconteceu? Qual foi o pulo do gato para você, Patriciano? Eu jogava salão, mas ao mesmo tempo, quando eu tinha algum campeonato, jogos abertos, jogos regionais, sabe? Pelo estado de São Paulo, eu também jogava. Pelo mesmo time que eu jogava salão, eu participava desses campeonatos de campo. São Vicente? Você jogava por São Vicente? Por São Vicente, sim. Por São Vicente. E eu tinha uma paixão pelo campo, mas a minha paixão sempre foi o futsal. Mas eu tinha uma paixão pelo campo que eu não deixava morrer. Aí, com os 22 anos, hoje eu tenho 23, joguei até os 21 futsal. Com 22 anos, eu pensei novamente em parar e seguir minha vida de outro jeito. Minha família também estava passando por uma situação complicada. Eu queria novamente parar e eu parei assim e pensei assim. Patriciano, você queria parar? Porque você não estava vendo deslumbrar oportunidades do que você imaginava no futebol? Era por isso? O Brasil, o Brasil em si, eu sou brasileira, mas eu não sou patriota. Não sou, esquece. O Brasil em si, em relação ao futebol feminino, tem muitas poucas oportunidades. Eu moro na cidade de Santos. Eu perdi a conta de quantas peneiras eu fiz no Santos Futebol Clube e eu nunca fui reconhecida. E sempre que eu assistia ao jogo do Santos Futebol Clube feminino, todas as jogadoras eram de fora. Nunca ninguém era de Santos. Esse é o maior erro do Santos Futebol Clube, da cidade de Santos em si, de não apanhar os seus atletas. Tem garotas sensacionais. Não estou falando de mim, eu posso não ser nenhuma craque aos olhos deles. Mas eu nunca tive a oportunidade no Brasil. E eu tentei muito bem no Santos. Tanto é que a atacante atual do Santos é a Soli James. E ela é argentina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, é assim. O futebol brasileiro sempre deu oportunidade para pessoas de fora. Você ser brasileiro e se manter no futebol brasileiro é muito complicado. Muito mesmo. Ainda mais no feminino. É muito difícil. Sim. Então, com 22 anos eu pensei, meu, o paro eu continuo. Já nadei, 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 não posso morrer na praia. Vou continuar. Tive o último campeonato, que foi o Jogos Abertos. Participei dos Jogos Abertos em campo. E naquele campeonato, eu tive uma conversa. Eu já falei pra gente, tô muito em Deus, né? Eu tive uma conversa com um moço que estava lá, que estava acompanhando a gente. E eu disse pra ele assim, eu vou parar de jogar banho, porque isso aqui já não é mais pra mim. E eu tinha, escuta, eu tinha esquecido o meu chinelo dentro do ônibus de onde eu desci. Eu desci tão com raiva, contava cachoteiro e tudo que eu não tirei. Que eu perdi também a semifinal. Eu estava com tanta raiva que eu falei, não, meu último campeonato já não jogo mais, não quero mais isso. Pra mim, não dá mais, sabe? Vou parar, vou parar por aqui, preciso trabalhar, ajudar minha família. Porque aquilo ali não estava me dando a renda que eu precisava pra ajudar minha família. Nem pra eu me manter sozinha. Então, eu desci do ônibus de Chilele e fui embora. Quando eu chego no hotel, eu entrei assim, eu passei pelo corredor e pelo corredor de um homem, que ele é da diretoria de Cubatão. Inclusive, eu já estava jogando por Cubatão, que meu treinador saiu de São Vicente, foi treinar em Cubatão e me chamou pra ir junto com ele. Então, ficou o mesmo time, só que na prefeitura de Cubatão. E ele me chamou e disse pra mim, o que você tem? Eu falei pra ele, ah, eu tô muito bravo, eu tô chorando, eu tô triste pelo que aconteceu. Inclusive, eu vim te pedir a chave do ônibus que eu esqueci meu chinelo no ônibus. E ele disse pra mim, eu tenho que te contar uma coisa, eu tô sentindo que eu tenho que te contar uma coisa. Na Bíblia diz, na história de Moisés, que ele esqueceu o chinelo e Deus disse pra ele que faltava a humildade pra ele. Portanto, ele tinha que pisar de pé descalço no solo que era de Deus. E aquilo me ficou na cabeça, eu fiquei pensando naquilo, eu escutei o que ele me disse, abracei ele e voltei pro meu quarto pensando naquilo. Aquilo ali não saía da minha cabeça, eu tenho muita fé em Deus, muita fé na vida. Então, eu sentei sozinha no meu quarto e eu falei, me falta a humildade. A humildade, não importa de onde você veio, não importa se você nasceu com ela, você pode ser humilde. Mas vão ter questões na sua vida que vai te testar sobre isso, se você é realmente humilde. E eu não tava sendo humilde porque eu perdi uma semifinal e queria desistir de mim, eu não tava sendo humilde. Então, aquilo ali me fez perceber que eu devia ser humilde comigo, me colocar no meu lugar e pisar um pouquinho com o pé descalço no chão pra eu sentir realmente onde eu estava e pra eu ter certeza do que eu queria. E eu não desisti. E nesse ano, quando chegou no final do ano, eu recebi o convite pra estar vindo jogar profissionalmente em Portugal. Eu nunca fui profissional no Brasil, nunca fui, nunca tive a oportunidade. E esse convite mudou a minha vida e provou tudo aquilo que eu tinha passado, que não foram poucas coisas. Antes de falar desse convite de Portugal, eu quero tirar uma dúvida com você. Eu também tive uma realidade como é do feminino. Eu vou ser honesto, eu sei de muitas coisas de peneiras do futebol masculino, né? Como é difícil conseguir, aos olhos, dos olheiros, dos treinadores, uma vaga através de uma peneira. É muito mais fácil você ser indicado por alguém, já, olha, veio por indicação de plano de tal, aí o cara dá uma avaliada, é muito mais fácil do que uma peneira. No feminino, como que funciona? Você falou, ó, passei por inúmeras lá em Santos e não deu certo. Como que era peneira? Muitas meninas, era organizado ou não era? Porque eu vou falar também uma outra coisa. Porque sabe que o jornalista esportivo, né, Patrícia, é jogador frustrado, né? Eu, em 95, ó, recuei, ó, 95, eu fui fazer uma peneira no Santos. E o CTR Pelé, a grama batia no joelho, pra você ter uma ideia. Eu tava no início do CTR Pelé, a estrutura não era boa. E era uma bagunça. Sabe, eu fiquei bem decepcionado, porque eu torço pro Santos. Eu fiz, na Jovem Pan eu trabalhei sendo setorista do Palmeiras, mas eu torço pro Santos. Então eu quis fazer a peneira no time que eu torcia, né? Aí eu fui pra Santos, fui fazer, falaram que o treino era na Vila, aí o treino era no CTR Pelé. A gente foi lá, tava chovendo, o saudoso Coutinho, falecido Coutinho, era o técnico do time da base. Não tava de bom humor naquele dia, então teve que, sabe, né, já teve que aguentar o mau humor do Coutinho. Tava chovendo, era muita gente. Saldo final. Eu fui com o meu irmão, por exemplo. Eu fiz a peneira, meu irmão não fez. Meu irmão foi até Santos, ficou lá, esperou e não treinou. Eu treinei, meu irmão não treinou. Isso em 95. Você imagina agora que as pessoas vêm e a gente sabe o que o futebol pode acarretar pra um jovem. Isso é a esperança de uma família através do menino jogando bola, né? Uma mudança de uma vida de várias pessoas através do futebol. Queria saber como que era um feminino. Essa realidade é assim, essa bagunça, aquela fila lateral direito, 300 na fila. Lateral esquerdo, 3 mais 300. Do meio, mais 300. Do meio pra frente, então, é muito mais cheio do que na parte defensiva. Ninguém quer ser da direita do futebol, ninguém. É assim também, Patrícia? É. E é mais difícil ainda, porque é fora do normal. Tem peneiras no Palmeiras, no Santos, no Corinthians. Tudo ao mesmo tempo. Mas, tem 800 no Santos, 700 no Corinthians e, vamos lá, 800 também no Palmeiras. O cúmulo é ter 800 jogadoras, fazer uma peneira tão grande pra 800 jogadoras, se duas vão ser escolhidas. E, às vezes, não basta você ser craque. Não basta. Isso é verdade. Isso é realidade até no masculino e no feminino. Não basta você ser craque. Se você não tiver uma influência ali dentro, alguém que conhece alguém, que falou com fulano de tal, tudo tem uma maladragem, né? Uma manobra. Sim. Você vai passar de uma simples craque que tava ali, como outras. Talvez você é diferente no futebol, mas eles não querem saber disso. Se você não tiver um empresário, se você não tiver alguém ali com você pra tratar disso, o seu futebol não tá valendo nada. Isso é o cúmulo. Isso é o cúmulo. Porque, se você faz uma peneira pra escolher duas jogadoras, automaticamente coloca um número de pessoas pra estar ali. Certo? Sim. Vai ser menos prejudicial. Agora tem pessoas que vêm de fora, vêm de longe, gastam gasolina, sabe? Gastam o que não tem, acreditando num sonho. Chega lá, é um tapa na cara de película, é um tapa na cara. E você tem que voltar com a sua família, às vezes você vai com o pai ou com a mãe, com a avó. Volta com a sua família, desacreditando do seu sonho. É nessa vira-volta que acontece de muitos jogadores já desistirem, parar por ali, não querer mais, se desiludir, se frustrar diante do esporte. Quando o esporte tinha que se tirar da lama, basicamente ele acaba te colocando ali na lama, sabe? É complicado. Porque vem a frustração, né? Porque você fala, pô, com certeza você deve ter ficado ansiosa, pô, vou fazer uma peneira, pô, eu tenho que mostrar meu futebol e tal. Aí às vezes você vai ver, não teve nem 10 minutos, você teve pouco tempo, às vezes nem teve, e teve gente que não teve. Eu contei aqui o exemplo, que nem treina. Muita gente, imagina você guardar todo mundo, não dá, você tem que fazer um gol de Pelé para alguém te observar. E não é, não dá para fazer um gol de Pelé numa peneira, você não vai fazer um gol de Pelé na peneira. Com certeza. Porque está todo mundo com sangue nos olhos, querendo uma vaga. E não vai deixar você fazer esse gol de Pelé. Alguém vai te derrubar em algum momento. Tem gente, tem gente. Você pode até fazer um gol, que é um prêmio. Você fazer um gol na peneira, você tem que agradecer ao céu. Então, um gol de Pelé para você se destacar no meio de todo mundo, você não vai fazer. Porque a peneira, o pessoal está todo mundo com sangue nos olhos, está com aquela vontade, quer tanto quanto você. E é difícil, eu acho que é muito cruel essa avaliação, esse tipo de avaliação é muito cruel. Eu imagino, se eu estou falando uma coisa que não aconteceu comigo em 1995, você confirmando agora, recentemente, nos últimos anos. Quantos talentos já foram desperdiçados? Quantas pessoas que tinham condições não puderam jogar futebol? Quantas pessoas que tinham condições tão frias, tão ruim, que é uma peneira. Uma coisa que você não observa diversos talentos. Então, você imagina, quantos que não desistiram. Pô, é difícil, é complicado. Então, se o feminino reclama de exposição, de falta de jogadores em alguns momentos, porque a gente já ouviu isso. Ah, falta de renovação. Por isso que tem Marta, Formiga jogando até hoje. O pessoal fala isso. Ah, falta de renovar. Ah, por isso que elas estão jogando até hoje na seleção e tal. Mas, na verdade, às vezes não é isso. Será que avaliam bem? Para a gente ver, realmente, se estão surgindo novos atletas. Se a gente tem condições. Será que estão fazendo boas avaliações, né? Então, realmente, essa é a grande dificuldade. Por isso que eu queria saber, esse raio-x seu, né? E você mostrando, essa é a decepção, porque você gostaria de vencer no seu país. E você tem que sair para poder vencer, né? Eu gostaria muito de ter vencido no Brasil, até porque minha família conseguiu me acompanhar, meus amigos. E eu consegui ajudar muito mais do que eu consigo ajudar aqui, mas de lá eu conseguiria ajudar muito mais. E até me ajudar, né? Meu, eu sou brasileiro. Eu daria tudo, tudo, tudo para estar defendendo uma camisa do Brasil. Tudo. Esse é o meu maior sonho, é defender um dia a seleção brasileira. Mas não vamos falar de sonhos que eu tenho muito. Mas, vendo essa situação, eu tenho muitas amigas também que eu conheci no meio do futebol. A vida me deu muitas amigas no meio do futebol. Que desistiram, que realmente desistiram do futebol e tinham qualidade. Eu sou sincera. Se eu conheço você, eu te vejo jogando, eu vejo que você tem qualidade. Eu não guardo palavras, sabe, Fred? Eu chego, eu falo pra você, acredito em você. Você é bom. Você tem qualidade. Você é diferenciado, sabe? Eu não guardo palavras. Às vezes também falta um pouco da gente. O futebol feminino também muitas vezes está assim por culpa nossa. Vou ser sincera. Por culpa nossa também. A gente também tem a nossa parcela de culpa nisso. Não dá pra fechar os olhos. Tudo tem os dois lados da moeda. Tem esse lado, que é o lado do dinheiro, o lado do conhecimento. E também tem o lado de ser atleta, sabe? De acreditar em si. De continuar se mantendo ali. É difícil. É porque tudo é difícil. Nada é fácil nessa vida. E às vezes a atleta, ela desiste rápido demais, sabe? Eu costumo dizer que a gente aprende na vida apanhando, não é batendo. Eu apanhei muito, Fred. Eu apanhei muito, muito, muito. Eu tenho histórias na minha vida que se eu contar, a gente escreve um livro. Eu apanhei muito. E isso só me tornou mais forte, sabe? Eu não desisti. Tem meninas que passam por situações muito difíceis, que a gente nem consegue entender. São situações terríveis. E não desiste do sonho. Isso é lindo de se ver. Porque tem o potencial. Mas nunca foi vista. Às vezes está ali de lado. Ninguém nunca viu. Ninguém nunca escutou o nome. E se um dia tiver a oportunidade de mostrar isso, pra alguém que realmente quer ver o seu futebol, não quer saber se você tem empresário, se você tem dinheiro, se vem de uma família rica, quer te dar a oportunidade pra isso, acontece da pessoa virar a página da vida. E são muitas poucas as oportunidades. Eu costumo falar de onde eu vim, sabe, Fred? Eu vim da favela. E nem por eu vir da favela... Não só porque eu vim da favela, que eu tenho que ser alguém ruim, alguém que faz o mal pras pessoas, alguém que não acredita em mim, alguém que abaixa a cabeça pra qualquer pessoa. Não. Eu sou negra, eu tenho orgulho da minha cor. Eu sou da favela, sim. Eu tenho educação, eu estudei pra isso. E, acima de tudo, eu sou mulher. Eu sou mulher pra assumir o que eu quero fazer e ir atrás. E, às vezes, nos falta um pouquinho de garra, porque alguém chega, tira isso de você, rouba isso de você. Então, eu queria falar pras meninas que estão assistindo, pra não deixar ninguém roubar isso de você, isso é seu. O brilho é seu. O sol, ele vai brilhar pra todos. Isso é natural. Não se sinta menos do que alguém por você vir da favela. Se sinta igual, porque todo mundo é igual, tem dois braços, duas pernas. Fala, se mexe, é humano. Todos somos iguais. Não importa a cor, nada. Nada importa. São todos iguais. Então, acredito em você. Não desiste. Eu pensei muitas vezes em desistir. Eu queria soltar um desabafo aqui. Muitas vezes mesmo. Eu passei por situações diversas da minha vida. De treinar com as ruas alagadas. De chegar no treino com o meu uniforme. Tudo molhado. Com tudo molhado. Mas eu tava ali. Pedindo pra mim. Pra mim não largar. Pra mim tá ali, sabe? Conversando comigo mesmo. Era difícil. Chorei. Eu não sei quantas vezes na vida eu chorei por isso. Quantas vezes eu me ajoelhei e falei assim pra Deus. Pô, Deus. Quando que eu vou conseguir? Sabe? Eu já tô prestes a desistir. Eu não sei mais o que fazer. Eu já mostrei tudo de mim. Mas não. A gente nunca mostrou tudo de nós. A gente sempre pode dar mais um pouco. A gente sempre pode ir atrás. De novo. De novo. De novo. E ter perseverança. Sabe? Então, eu queria dizer pras meninas que estão assistindo aí. Que o futebol feminino precisa da gente. E a gente não cometer o erro de desistir. Se a gente desistir de nós, quem vai lutar por nós? Ninguém, né? Então, vamos aí. Acredito sempre em você. Que o mundo pode ser melhor. E pode começar por você. Que bom. Que legal. E, Padre Zé, aí chegou Portugal. Como chegou Portugal até você? Porque... Então... Vamos lá. Uma amiga minha de infância, que ela tá aqui comigo hoje, a Andresa, ela foi convidada pra vir pra Portugal. E precisava de um atacante. A Andresa, que foi a primeira que jogou o campeonato e você não... Que classificou, passou a seleção e não... E você não... Foi. Sim, foi ela. Foi a primeira. Tá. E ela recebe... Quem tratou com ela... Trabada agora. Portugal, falou pra ela de mim também. Falou, e a sua amiga, Patrícia? Porque todos os clubes que a gente jogou, a gente sempre jogou juntas. Então, quando convidava uma e a outra. Convidavam sempre duas juntas. Então, comentou de mim e ela disse, e aí, vamos? E foi uma coisa assim, que de primeiro momento eu fico com o pé atrás, né? Portugal é um lugar diferente. Eu não sei o que tá acontecendo. Então, e eu não... Eu, particularmente, falando, eu não tenho empresário. Eu nunca procurei ter um empresário. Eu sempre acreditei que com a minha força de vontade, que com o meu futebol, eu ia chegar. Meu empresário tá lá em cima. É aquele que me guarda todas as noites pra eu descansar. Então, eu sempre acreditei que independente de empresário ou de dinheiro, eu ia conseguir por amor ao esporte. Pelo amor que eu tenho pelo futebol. E deu certo. Ela me convidou, a gente se reuniu. Se reuniu eu e ela, minha mãe e a mãe dela. Conversamos, vimos o que era melhor. Ela também não tem empresário. E foi uma oportunidade única, assim. A gente leu o contrato. Eles receberam a gente muito bem. Mandaram o contrato de acordo com o que a gente tava pedindo também, né? Tudo certinho. A gente foi recebido aqui muito bem. O presidente daqui, desse clube, é sensacional. É um cara muito humilde. Ele é pé no chão. Ele exige, claro. Tem que exigir. Ele é um presidente. Mas, além de tudo, ele tem um olhar de amor para as atletas que é diferente. Eu nunca vi em nenhum clube. Nunca vi em nenhum lugar esse amor que ele tem pelo futebol e pelas atletas diante de tudo. A gente foi bem recebido aqui. Assinamos um contrato profissional e mudou muito a minha vida, sabe? Hoje eu sou uma pessoa... Eu já era feliz. Mas hoje eu já sou uma pessoa completa, sabe? Não sou feliz, eu sou completa. Então, assim, a sua amiga falou de você. Mas eles assistiram algum jogo, alguma coisa? Acreditaram fielmente na Andressa? Como que foi aí? Não, sim. Teve vídeos, né? Teve que mostrar o vídeo. Até dela também, meu. E pela direção, a gente foi escolhido aí. Cheque mate. No campo, você sempre jogou em composição bem pra frente também? Como que foi no campo? No campo, eu já joguei... Com licença. Já joguei de meio campo, de centroavante e de ponta. Sempre gostei de jogar ali no meio, ofensivamente. Hoje no time, você está jogando com qual função? Eu sou meia. Meia? Sim. Tá. E aí, eu quero que você fale uma coisa. Chegou o contrato pra você assinar. Pra confirmar que você seria jogadora em Portugal profissional. Qual que é a primeira coisa que você pensou e qual foi a primeira coisa que você fez? A primeira coisa que eu pensei foi me comunicar ao meu padrinho. Meu padrinho, ele tem curso de advocacia e tudo. É um cara bem centrado nessa parte. Perguntei pra ele se estava de acordo ali. O que ia me favorecer. O que não ia. O que eu podia exigir ou não. Eu não posso te dizer que eu desvalorizo o meu futebol. Não, sabe Fred? Eu sou uma pessoa que eu treino duro. Eu sei o meu potencial. Os anos da minha vida no futebol me mostrou que eu tenho potencial. Então, eu também não podia aceitar uma coisa que não condizia com o que eu jogo. Com o que eu posso dar ao clube. E assim que eu recebi o contrato, eu mostrei pra minha mãe. Ela ficou super feliz. Ela leu as cláusulas uma de cada vez. A gente reuniu a família. Foi sinistro. Foi fantástico. Todo mundo ali me abraçando. Era o que eu queria. Tudo que estava no contrato estava de acordo com o que eu precisava no momento. E com o que eu queria. E também eu sempre penso que um clube, um time, é sempre uma vitrine. Você tem que dar o primeiro passo pra dar o segundo, o terceiro, o quarto. Você nunca, nunca na sua vida, você pode achar que vai subir uma escada de uma vez só. Não. A escada, ela tem todos os degrais. Então, ali eu vi que era o primeiro degrau da minha vida profissionalmente, né? Falei, não, esse é o meu primeiro degrau. Eu vou me agarrar ele com todas as forças. E vou, e vou de cabeça. E seja o que Deus quiser. E seja o que a vida quiser. Eu acredito muito em destino. E eu falei, não, eu vou. E minha mãe disse pra mim assim. Você tem que ir. Você acredita em você? Eu disse, sim. Ela falou, eu acredito em você. Agarre isso daí, minha filha. Vá com muita confiança de que a mulher que você é, você vai conseguir viver, se manter. E foi assim. Foi muito louco. Foi de verdade muito louco. E foi tudo muito rápido, porque era pra começo da temporada. Então, eles precisavam da gente ali. E tinha que ser sim ou não. Porque também eles tinham outras portas abertas pra outras atletas, né? E de primeiro momento eu li e reli o contrato várias vezes. Não tava acreditando. Meu, eu suava frio. De verdade, eu sou muito sincera. Eu suava frio e eu chorei. E eu pensei em milhares de coisas. Mas graças à minha força de vontade e ao meu pensamento positivo, fim. Muitas lágrimas, Patrícia? Nossa, muito, meu. Eu sou muito chorona, Fred. Muito. Tipo, muito. Se eu ganho, eu choro. Se eu perco, eu choro. Eu acordo chorando, durmo chorando. Eu choro muito de alegria, sabe? Eu sou uma pessoa muito. Me pede muito. Que bom. E eu fico feliz por isso. E aí, chegando em Portugal, o que você teve de impacto? O que você percebeu da parte de estrutura do clube, da cidade? Como foi pra você? Falando da cidade, assim. Quando eu cheguei na cidade, eu percebi que é uma cidade que tem poucos habitantes. E o número de criminalidade aqui é o de zero. De todo Portugal, é a cidade mais calma. É a cidade mais limpa. É a cidade onde as pessoas são muito educadas. Muito. Você não passa numa rua que tem dez pessoas passando. É muito diferente do Brasil. Muito, muito, muito. As dez pessoas vão te dar bom dia. As dez. Pode ter certeza disso. O respeito é uma coisa aqui que eles cultivam muito. É muito bonito de se ver, sabe? A cultura daqui é muito bonita. E você ser brasileiro, você chegar num país diferente, com o Portugal, eles se tratam muito bem. Eu já não posso dizer isso do Brasil. Às vezes, você de fora chega no Brasil, você é tratado mal. Eu sei porque eu sou brasileira. E eu já vi inúmeras vezes isso. Mas eu cheguei aqui, é uma cidade muito calma. O pessoal daqui, um conhece o outro. Todo mundo ajuda, todo mundo. E por ser atleta, por você jogar pela cidade em si, todo mundo te acolhe. É assim, você tá precisando disso, tem isso, tem aqui. É muito, muito união. O que tem diferente daqui pro Brasil é a união. Que eu frisei, é que todo mundo aqui é muito unido e muito respeitoso. Muito, muito. Com todo mundo. E no clube? Como foi? Então, e o clube? Nossa. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Sabia. Você chega, você é tratado, fisioterapia, tudo certinho pra ver se você tá em condições de jogo, você faz exames. É totalmente diferente do Brasil. No Brasil, eu costumo dizer que muitas coisas são clandestinas, sabe? Muitas coisas ali ficam embaixo do pano. Se você vai fazer um atestado médico, o clube tá precisando de você, ele passa ali embaixo do pano. Às vezes você tá com algum problema de saúde, zera tudo. No campeonato você descobre, aí é muito pior. Mas aqui, tudo certinho pra ver a nossa saúde, que é o mais importante de tudo, né? Os aparelhos pra gente usar tudo direitinho. A questão de treino, muito organizado. Eles são muito organizados. Não é um, não é dois treinador. É cinco, seis treinador ali em cima de você, conversando, perguntando se tá bom ou se não tá, dando palpite, te ensinando, tipo, te mostrando. É como se fosse uma evolução. Eles não acreditam que você já nasceu pronto. Eles simplesmente se põem ali. Se você não tá pronto, você vai ficar. Porque é graduativamente eles te pedindo pra fazer isso, aquilo, aquilo, outro, te melhorando. Sabe? Essa é a diferença do clube de Portugal pro do Brasil. Às vezes no Brasil ali você sabe dar um drible? Você sabe ir pra cima no mano a mano e você vai passar? Aqui já não. Eles não frisam muito no drible. É mais a objetividade. Mais efetivo, né? Sim, é mais a objetividade. Não vai adiantar você dar três, quatro pedaladas, driblar uma, duas, três, quatro, cinco, que era um costume meu, e depois dar o passe pro gol. Não. Driblar uma, já põe o passe pro gol. Sabe? É objetividade. Mudou muito na minha cabeça a situação a isso. O clube daqui não deixa você ser aquela pessoa de característica de drible. Não. Se você sabe driblar, é no um pra um. Não no um pra cinco. Sabe? No Brasil, se você driblar cinco, você... Nossa, a torcida vai na loucura. Mesmo se você não fizer o gol, deu o chapéu, todo mundo já tá gritando. Aqui não. Se você der um chapéu e não concluir, se você der um drible e não concluir, não tá bom. Tem que ser melhor do que isso, sabe? E as exigências daqui, que eu vi que é muito diferente da do Brasil. É muito melhor, sabe? E o primeiro jogo que eu tive aqui, eu achei uma coisa muito interessante. No Brasil, eu costumo dizer que eu sou um pouco agressivo no futebol. Um pouco não. Muito agressiva. Tipo assim, entre eu e ela, vai ser eu. Não quero saber. Passo por cima. Passo por cima, toma a bola e vou embora. Se o juiz deu, deu. Não deu, segue o jogo. Segue o jogo. E aqui, eu tive que tomar uns cuidados, porque eu sou muito mesmo, muito voraz. E no primeiro jogo, eu fui pra cima e atropelido, tomei a bola, fui embora. A juiz apitou. Já percebi que calma aí. Não é assim. Eu tenho que ser um pouquinho mais discreto, um pouco mais malandro. Porque aqui, eles são muito cuidadosos, muito. Toma uma cotovelada, mesmo que foi sem querer, eles param o jogo e te dão a falta ali. É muito mais prestativo. E é muito melhor assim, porque às vezes tu toma uma falta ali, não se sente à vontade, tu vai lá atrás, depois cobra, acontece uma coisa pior. Em vez de machucar um, machucar dois, três e desencadeia o jogo a ficar uma bagunça. E não. Fez uma falta, é cometida ali, apitou ali, cobra ali. Eles são muito prestativos com isso. E no primeiro jogo que eu tive aqui, eu tomei um cartão amarelo. E no segundo, a gente ganhou. Eu tomei dois cartões amarelo, fui expulsa. Fui expulsa no segundo jogo. Meu, a menina entrou pra destabilizar. E no caso, quando eu to jogando, eu gosto de ser essa jogadora de destabilizar. Lembrar uma, duas, três, deixar alguém livre e eu sou assim. E ela tinha a minha característica e ela tava do meu lado. Então a gente viu que não se bateu muito, sabe? Ela era muito rápida e eu fiquei pensando, ela vai botar pra correr todas. Quando ela botar pra correr, eu vou comer ela ali, vou dar uma... Pronto, ela não vai mais fazer isso. Eu costumo dizer que eu tenho que impor o respeito. Se eu não impor o respeito, vai brincar pra cima de mim e eu não curto isso. E eu dei uma anela ali, com sequinha. A juiz já veio, não, conversou, tá bom. Dei de novo. Aí eu tomei amarelo. Falei, caramba, tá bom. Continuou, fizemos gol 1x0. Quando faltou sete minutos pra acabar o jogo, tava bem perto do gol, ela driblou a minha lateral. Viu descendo, descendo. E eu sou meia, eu vim descendo junto com ela. Ela driblou a minha lateral, minha lateral. Chegou a minha zagueira, ela driblou também. Minha lateral recuperando, ela driblou de novo e passou. E eu vindo de meia lá atrás, lá atrás, lá atrás. Quando cheguei pertinho dela, você já sabe, né? Da tesoura, da um carrinho. Se eu não matar a jogada aqui, a gente corre o risco de empatar o jogo e a gente precisava ganhar. Então, fiz o meu trabalho. Eu dei um break nela ali, um joguinho de corpo, ela caiu. Pronto, o cara tá amarelo. É, porque era contra-ataque, né? Então, eu fui sair do jogo. O treinador me chamou de canto, falou, não, você fez o seu trabalho, é isso aí, esse é o teu trabalho. Se ela tivesse passado por você, talvez teria acontecido uma coisa pior. Entre o sim e o não, você tem que ir pelo sim, sempre. E eu fiquei muito triste, porque eu odeio ser expulsa. Particularmente falando, eu odeio. Mas eu nunca sou aquela jogadora de que eu tô aí em cima, eu tô com o cartão amarelo. Eu não me importo se eu vou ser expulsa ou não. Se eu tiver que fazer a falta, porque é um lance de perigo, eu prefiro fazer a falta. Eu não gosto do depois, eu resolvo na hora, sabe? Então, é assim, em Portugal eles são muito certinhos, sabe? É bem diferente do Brasil. E qual competição que você joga lá? O Campeonato Nacional, o local? Que competição que você joga aí? Sim, é a Liga de Portugal e a Liga de Perigo. E aí você joga contra, vai, Porto, Equipe, Benfica, como que é? Porto, Benfica, Sporting, Braga, os times grandes, né? Porque a gente sabe que tem, por exemplo, a Champions League feminina, tem competições femininas, né? Que envolvem outras equipes europeias. A sua equipe tem condições de, quem sabe, brigar por uma vaga para competições desse porte? Ou a princípio, nesse momento, não? Com o que você pode falar do seu time? Sim, inclusive o nosso time é a primeira divisão. Primeira divisão, por isso que a gente encontra esses times grandes. Meu time, antes de ter esses times grandes, a gente era o primeiro em tudo. Então agora, está se refazendo a equipe, a nossa equipe é outra. Vem muita menina de fora. Inclusive hoje, eu queria falar, chegou uma jogadora diferente. Então a gente está se agregando. A temporada começa aqui em setembro. A gente tem um time muito bom, particularmente falando, um time forte. Meninas que tem bagagem, que vieram de outros lugares e estão lutando pela mesma coisa. E a gente quer bater de frente com esse time grande. O futebol é uma caixa de surpresa. Não tem essa de favorito. Estão jogando 11 contra 11. É mulher contra mulher. Deixa tudo o que você tem no campo. É simples. Deixa tudo o que você tem no campo e mais um pouco. Então acho que todas as jogadoras aqui têm esse pensamento de deixar tudo o que a gente tem dentro do campo. E depois do campo, do jogo, que vem o depois. No momento é só o foco. E eu tenho certeza que a gente vai bater de frente com essas equipes grandes e vamos se tornar uma equipe grande. Que legal. E falando de sonhos. Seleção brasileira hoje você coloca como um sonho possível, um sonho quase impossível ou um sonho que você deixou de lado? Então, a seleção brasileira eu coloco como um sonho possível. Como um sonho possível porque eu estou me alimentando de tudo que eu posso para chegar. Mas particularmente falando, o meu primeiro sonho é participar de uma seleção. Eu não me importo se vai ser de Portugal, se vai ser do Chile, do México, do Brasil. Não me importo. O meu sonho grande é participar de uma seleção. É ser uma jogadora de seleção como a Formiga e ficar ali há vários anos, sabe? Uma jogadora de não ser dispensada. Eu não quero ter uma passagem pela seleção. Eu quero fazer o meu nome na seleção que eu estiver, sabe? Esse é o meu sonho. O meu sonho é um dia eu passar por uma foto minha assim pendurada, minha mãe vestindo a minha camisa e todo mundo sabendo quem é a Patrícia, sabe? Esse é o meu grande sonho. Você não descarta, então, se naturalizar para um outro país? Jogar para um outro país, por exemplo? Não descarto. Já teve alguma conversa sobre isso ou nunca? É um pensamento seu só. Então, eu tive uma conversa recentemente com um rapaz que eu conheci e ele é da Noruega, inclusive ele que me deu essa camisa aqui, o futebol social da Noruega, no ano de 2018, que eu participei do futebol social. E ele sempre dizia para mim que ele tinha uma coisa para mim grande, mas que ele ia resolver graduativamente e que se eu tivesse disposta também seria uma coisa que para mim valeria a pena. Ele mora na Noruega, ele queria que eu testasse o meu futebol no Reino Unido. É uma proposta que eu tenho a longo prazo, eu estou pensando nisso, porque também não é a linguagem que eu falo, é um pouco complicado para mim e também porque é um passo de cada vez, sabe? Onde eu estou, eu quero aonde eu estou estabilizar tudo. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de aproveitar todas as oportunidades, todas, do mesmo lugar que eu estiver, aproveitar tudo para eu poder falar assim, não, aqui eu já não tenho mais nada, eu preciso seguir em frente. Então, aqui eu vou tentar tudo o que eu quero, vou tentar conseguir tudo o que eu quero aqui onde eu estou e, futuramente falando, quero conhecer outros lugares, sim, quero jogar em outros clubes mundialmente, sim. Eu não pretendo voltar para o Brasil e ser uma jogadora brasileira, não. Isso daí é questão que pode ser tirada de um dos meus sonhos, porque o Brasil só me frustrou e eu não acredito que eu vá ser uma jogadora brasileira e reconhecida no Brasil. Eu quero ser uma jogadora brasileira, conhecida mundialmente, jogando para outro clube, sabe? Para um dia a seleção brasileira me olhar e falar, olha o que a gente perdeu, sabe? Porque eu dei tudo de mim que eu tinha para o Brasil. Eu sempre dei tudo de mim para o Brasil. Tudo, tudo. Eu já não tenho mais forças para acreditar no Brasil. A não ser que me prove o contrário, eu também não vou ficar ali, sabe, batendo na mesma tecla. Eu quero seguir em frente, eu quero ser reconhecida mundialmente, quero fazer meu nome. Eu quero ser uma possível Marta em outro lugar, sabe? A Marta, ela é minha inspiração. Ah, legal. E isso do Reino Unido, o país você sabe ou seria... Qual a seleção que seria? Da seleção, eu acho que é a Austrália. A Austrália? Reino Unido, Inglaterra, país de Gales, Irlanda. Sim, Inglaterra. Inglaterra. A seleção de Inglaterra. Eu queria muito, eu espero que isso seja possível. Com calma, né, com o pé no chão, também tenho um contrato para cumprir aqui. Vou terminar essa temporada, 2021 também, cumprindo. Tenho 23 anos, fiz 23 anos agora. E eu vou jogar bola até, se possível, meus 40 anos. Acho que futebol, eu nasci para isso, eu amo isso. É o que eu vou fazer. É, 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 isso da... Desculpa insistir em relação a isso da seleção inglesa. Aí você teria que se naturalizar de jogadora. Inglês, ou você tem algum parentesco para ter passaporte europeu? Algo que te ajudaria? Como que seria esse caminho? Alguém te explicou isso? Ninguém te falou nada ainda sobre isso? Só disse da oportunidade. Não, porque eu não me aprofundei nisso, sabe? Eu falei que eu prefiro agora continuar como está, até porque eu não sei que oportunidade eu vou ter aqui. Se pegar, possivelmente, um Benfica, um esporte, um time grande. Mas eu só quero deixar claro que eu não vou me acomodar em nenhum lugar. Eu nunca, eu não sou uma jogadora acomodada. Eu quero estar voando, eu quero estar desfrutando de tudo que eu posso desfrutar no meio do esporte. Não me aprofundei tanto nisso, mas é uma coisa que eu penso a longo prazo. Não a curto prazo. Gols? Você já fez gols aí no time? Não, eu só tive dois jogos, até que eu ia chegar. Sim, fez dois jogos só, né? É, um dos jogos eu joguei de médio defensivo, assim, uma médio que não subia tanto, porque quem estava me acompanhando no meio era mais ofensiva, então eu deixava lá maisinho, eu ficava um pouco ali na contenção. E o segundo jogo eu já joguei de ofensivo. E eu não fiz gol, dei muitas assistências, eu sou muito de dar assistência. Não que eu não faça gol, mas eu posso servir, eu sou aquela que limpa e deixa na certeza pra chegar. Sabe, eu sou de jogadora. E minha mãe costuma até brincar comigo sobre isso, porque ela fala, tu limpa todo mundo, deixa todo mundo na cara e cadê o teu gol? E eu não crizo tanto nisso. Também quer o gol pra ela, pô, né? Ela quer o gol pra ela, né, Patrícia? Ela quer, ela quer. Eu aproveito todas as oportunidades, mas eu acredito que agora, nessa temporada que tá vindo, essa nova temporada que tá vindo, eu vou estar mais ofensiva. Eu vou ter alguém que fique um pouco mais, então eu vou estar muito mais ofensiva. E eu quero fazer muitos gols pra dedicar pra minha mãe e o amor da minha vida. Com certeza. E, e, e... Grana, pelo menos agora você tá jogando só, pensando só no futebol. Você tá ajudando sua mãe também, Patrícia? Como que tá? Sim, sim. É, particularmente falando assim, né, eu não gosto de falar de dinheiro, mas... Não, não, e eu tô no imposto de renda, mas só pra saber se você tá ajudando a sua mãe também. Claro, é, particularmente, né, eu não gosto nem muito de falar, mas... Sim, eu consigo ajudar minha família, eu vivo bem, eu consigo ter as coisas que no Brasil eu não teria, fora de questão, de verdade. Aqui o custo de vida não é alto, é um custo muito bom, de verdade, com o que você recebe. Você consegue se manter e ajudar as pessoas que você tem pra ajudar. É bom. Euro é cinco vezes mais quando eu mando pro Brasil, né? Então eu consigo ajudar minha mãe. Graças a Deus eu consigo ajudar minha mãe. Hoje, muito mais, muito, muito. É uma questão que... É a questão que, de verdade, mais me deixa emocionado é que eu consigo ajudar minha mãe, sabe? Eu consigo ajudar minha família. Mas, antes disso, eu não conseguia, era muito difícil. Que ótimo, isso é muito bom. É muito bom você conseguir fazer isso aí pela sua mãe, pela sua família, isso é muito importante. Patrícia, e chegou aí o coronavírus, a gente sabe que Portugal foi um dos países da Europa que melhor conseguiu lidar com isso, mas teve casos também, infelizmente. Como que você lidou aí, você veio pra cá, pro Brasil? Como que você fez aí nessa época de quarentena, que na Europa foi atingido antes do que aqui? Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Eu cheguei aqui, tudo parou. Eu fiquei muito triste, porque eu tava num ritmo, né? A gente tinha até ganhado o último jogo e deu a pandemia. Então a gente tava num ritmo imprimido muito bom, imprimido num ritmo muito bom. Aí você falou do coronavírus, você jogou um pouco aí. Aí você já veio pra cá, isso fechou tudo, parou tudo. Como que o pessoal de Portugal acabou lidando com isso em relação ao coronavírus? Então, começou o coronavírus, aí parou tudo, o futebol, tudo, encerrou tudo, nada mais ficava aberto. Aqui em Portugal, eles são muito organizados, né? Como eu disse anteriormente, eles são muito, muito organizados. Se é LA, todo mundo cumpre. Ninguém falta com a disciplina, ninguém... Ninguém. É muito diferente do Brasil, muito. Então deu muito certo, na Europa a gente foi o menos afetado. Mas quando isso tudo aconteceu, portanto, eu tinha que voltar pro Brasil. Voltar pro Brasil pra depois vir pra cá de novo, porque aqui é diferente. Os meses de férias aqui é junho, julho e agosto. Em setembro que começa a temporada, entendeu? Então esses três meses, aí o clube chamou a gente pra conversar, por isso que eu tô falando que é um clube muito diferente e tem uma dinâmica muito diferente pra tratar as atletas. chamou eu e minha parceira pra conversar, porque o time todo é português. Só eu e a L mais duas é brasileira. Então, ele chamou a gente pra conversar e deu a seguinte instrução pra gente. Tá acontecendo o que tá acontecendo. O que vocês querem fazer? Vocês querem esperar isso passar? A gente continua arcando com vocês, com o compromisso que a gente tem com vocês. Isso eu achei muito bacana, porque no Brasil não fariam isso. A gente continua arcando com vocês, normalmente, como se estivesse treino no jogo. Ou vocês preferem ir pro Brasil e quando começar a temporada vocês virem de novo. Então eu parei e pensei. No Brasil a situação tá muito pior. No momento já estava muito pior. E não ia fazer diferença ir ou ficar. E eu falei pra ele. Eu não sou o tipo de pessoa que vai chegar em casa e vai falar Mãe, eu fico a Portugal, passeei e voltei. Não. Eu vou ficar. E ele ficou muito grato pela nossa decisão. Até porque também o gasto de passagem e tudo, a dor de cabeça também ia ser muito maior. Mas eles estavam dispostos pra tudo. Eles nunca negaram nada. Então a gente decidiu ficar, eu e minha amiga. Ficamos. Conseguimos se manter certinho. Eles arcaram com o compromisso com a gente. E agora, tipo, agora essa semana que vai voltar os treinos pra pré-temporada. Pra começar a temporada. Então a gente reagiu muito bem aqui. Tudo muito estabilizado. Muito organizado. Fiquei de bobeira com o Porto. Que bom. Pô, que legal. Isso é muito importante. Padrícia, vocês lembram que eu falei, né? E tem, aliás, deixa eu só aproveitar aqui. Tinha mandado uma mensagem quando você tinha caído aqui. Ó, a Lari Fucci falou... Fala pra Patrícia falar de mim. Fred, fala pra Patrícia falar um pouco de mim. Ela sabe, eu conto tudo a ela. A Lari Fucci tá pedindo pra você contar. Fala dela um pouquinho aí. Então, essa Lari, ela é uma goleira. Ela é uma menina muito nova. Tem muito pela frente. Tem que correr atrás. Não é pra ela parar. Ela já me perguntou. Se eu pensei em desistir, eu contei pra ela a minha história. Que eu pensei sim, muitas vezes. Não foi uma, não foi duas. O futebol não me dava renda. Eu precisava ajudar a família. Então, eu parei muitas vezes. Então, o que eu digo pra ela é que ela é uma garota que é muito esforçada. Ela é goleira. A posição que ela escolheu no mundo do futebol feminino é a mais escassa. É a que ninguém quer seguir. É muito difícil você encontrar uma goleira do futebol feminino. Então, se você for uma goleira, é honra. É mérito. Você ser uma goleira pro futebol feminino é muito bom. Continua. Vá em frente. Porque os clubes faltam goleira. A posição que menos tem é goleira. A que mais tem é atacante, etc. A que menos tem é goleira. Ninguém quer catar no gol porque não é uma posição fácil de se fazer. Eu costumo dizer que o goleiro é 80% do time. Ele não é 50%. Ele é 80%. Sabe aquela bola que ninguém chegou, mas o goleiro tá ali? Então, você salva o jogo. Então, continua. Você é uma menina muito dedicada, Larissa. Eu espero de verdade que você consiga obter todos os sonhos que você tem na sua carreira e que ela seja brilhante. Porque você é nova. Muito nova. Então, tá bom? Fica meu beijo daqui. Legal. E eu vi algumas perguntas aqui. Sua mãe, como reagiu quando você foi pra Portugal? Como que foi pra desprender aí essa relação? Que, claro, é desprendente. Fala fisicamente, mas que segue normalmente essa relação Nancy com Patrícia. Eu queria só responder também aqui uma outra goleira que tá também falando aqui, a Brenda. É uma goleira sensacional. Tenho muito orgulho de ter conhecido ela na minha carreira do futebol. Excelente. Uma goleira maravilhosa. Parabéns por você ser assim. Brenda continua. E o Rafael Messias é meu amigo de infância. Ele foi o cara que, quando ninguém queria me colocar pra jogar, ele falava, essa daqui é do meu time. Então, esse mãe é um amor eternamente. Mas, falando sobre a relação, eu e minha mãe, a gente tem uma relação muito, muito próxima de sempre, assim, sempre fomos muito próxima, muito amigas. Então, é a parte mais difícil que eu tenho da minha carreira, é ficar longe da minha mãe, sabe? Ela é muito minha amiga e eu sinto falta dela todos os dias, todos os dias. É aquele tipo de pensamento que eu olho pra trás e eu vejo a minha mãe ali, sentada, sabia? Teve uma vez, inclusive, que eu fui bater um pênalti. Era uma final, fui bater um pênalti. E eu vi minha mãe sentada no canto que eu chutei a bola. Eu vi minha mãe sentada ali. Ela não tava presente porque também era uma outra viagem. Eu também tava longe. Não tava perto dela. E eu pensei, mãe, eu vou chutar aí, onde você tá. Era ela me dizendo pra eu chutar ali, sabe? Eu tenho uma conexão muito forte com a minha mãe, muito, muito forte. E eu chutei, eu fiz o gol. Eu fiquei muito feliz. E assim que acabou o jogo. Eu liguei pra ela e falei, mãe, eu te vi aqui, meu. Você não tem noção do que aconteceu. E eu costumo dizer que minha mãe, ela é... Ai, mano, ela é muito amor na minha vida, sabe, Fred? É a única coisa na minha vida que é muito fácil de se falar. É sobre a minha mãe. Que bom. A sua mãe tá escrevendo aqui, ó. Você é meu amor. Tá aí, ó. É importante isso aí. Isso é muito legal. Parabéns aí, as duas. E pra encerrar, você sabe que jornalista pesquisa, ele olha. E aí eu sei que você... Eu vi, colocaram aí também. Fala pra ela cantar. Você acha que eu não ia pedir? Você acha que eu não ia pedir, Patrícia? Você acha que eu não ia falar sobre isso? Você acha que eu ia escapar? Ilesa! Você ia escapar sem isso? Você acha que eu não ia falar dessa parte? Enganou-se! Ai, meu Deus! É a história da música aí. Como que é essa história? Como que é isso? É funk que você gosta, que você curte? É isso, Patrícia? É funk, é funk, é funk consciente. São letras que eu escrevo sobre a minha vida. Eu sempre gostei muito de cantar, todos os estilos musical, mas eu nunca levei a sério a música, eu nunca fui atrás disso, até porque eu nem tinha tempo também. E nessa pandemia, me deu de escrever muitas letras. Eu fui escrevendo, escrevendo sobre mim, sobre mim, e basicamente o que eu passo é o que muitas meninas passam também, né? E eu fiz... Nossa, eu escrevi muito, eu tenho umas 15 letras. É sensacional. Pode cantar, eu vou querer, eu quero ouvir. Eu quero se você consegue lembrar alguma. Ah, eu vou querer. Sim, eu vou cantar a primeira que eu escrevi, que eu vou levar pra vida, que tem a ver com a minha família e com o futebol, que são duas coisas que eu levo adiante. Na verdade, são cinco, tá? É Deus, família, futebol, saúde e fé. São cinco coisas que eu levo na vida. Eu vou cantar um pouco sobre essa música. Então, vamos lá. Com a palminha na capela, tá? Tá legal. Quando eu era pequeno eu sonhava em jogar bola Minha mãe dizia, filha, preciso ir pra escola Da janela da escola, o futuro eu tava esperando Vendo a mulherada da minha cidade jogando Ali que eu entendi, o estudo eu concluí E vi que o meu talento tava embaixo do nariz É assim que é Tem o bem e o mal E caminhar pro bem pode ser um profissional Eu sei a meta de ser uma grande atleta Hoje eu sou feliz, faço arte com as minhas pernas Sem depender de ninguém Só do meu próprio suor Eu vi que nessa vida eu tenho Deus E não tô só Então, é assim que é Tem o bem e o mal Se persistir no adi ser um profissional E vão ter dias difíceis que vai bater o desespero Vai se perguntar Meu Deus, o que tá acontecendo? Tenha sua postura e confie no seu talento E o Deus lá de cima sabe o que tá fazendo Só não posso me esquecer da melhor parte da minha vida Ela quem me ensinou a sorrir na derrota e sorrir na conquista Ela é minha mãe O amor da minha vida E o meu orgulho é Ela viste em minha camisa Então, é assim que é Tem o bem e o mal Se caminhar pro bem pode ser um profissional É assim que é Tem o bem e o mal Como diz Rainha Marta Chora agora e sorri no final Parabéns! Muito bom! Ai, que legal! Parabéns! Você tem a autoria de funk Canto funk E dá uma animada também, né, Patrícia? Ai, eu amo, eu amo Eu amo o funk, que é minha cultura Eu sempre cresci escutando funk Claro, tem uns funk com qualidade Outros não, né? Isso daí vai de quem escuta Não dá pra ser julgado Porque o MC também, ele vive da carreira dele, né? A gente tem que respeitar Mas eu, particularmente, eu gosto do ritmo do funk Da batida do funk E da história que o funk tem Que a gente sabe que é uma história muito bonita É cultura, funk é cultura E eu imprimo tudo Mas na minha história E dá no que dá Obrigado, meu Fred Que é isso Você espera um dia Quem sabe gravar isso Eu não lembro pra ter Guardar de lembrança Ou quem sabe Virar uma MC MC Patrícia? Sim, claro, claro Eu espero Eu tenho muita fé que Isso é uma das coisas também que eu quero Também quero misturar O funk consciente Com o mundo do futebol Tem muitas meninas que escutam E se inspiram nessas letras Então eu quero fazer um pouco dos dois Enquanto eu tiver vida Eu quero ser mil e uma utilidades Quero me inspirar Quero ajudar Quero ser diferente E busco uma pessoa melhor Eu quero ser uma pessoa melhor, sabe? Então o funk me ajuda muito Eu exponho muito do que eu sou no funk Muitos dos meus sentimentos E é isso A letra ajuda muito E inspira muita gente Eu recebo muitas mensagens De que gostaram da letra Que se viram na letra E isso pra mim Muda muito a minha vida E eu pretendo gravar Essa música É uma das músicas Que eu pretendo gravar E inspirar Quem sabe aí a mulherada Legal, ótimo Patrícia Ferreira Muito obrigado Por me atender Desculpa Eu não sabia Estava em Portugal Apesar que eu tive Feito o jogo também Eu fui trabalhar também E não dava Pra fazer um pouquinho mais cedo Mas Gostei muito da história Quero agradecer Ao Guilherme Araújo Futebol social Foi o Guilherme Que me falou Fred, você tá fazendo live Eu faço também Com a Patrícia Ele me indicou Um outro jogador Também pra poder fazer E ainda ele não ia responder A mensagem Mas respondendo Eu vou também Querer marcar Mas a Patrícia Prontamente Logo no conversei Ela respondeu rapidamente A gente conversou Agendou pra A gente falou Semana passada Agendando pra essa Quinta-feira Deu tudo certo Pra Patrícia Já é sexta-feira Ainda aqui é quinta-feira Mas Patrícia Sucesso pra você Em Portugal Tudo de bom Que você consiga realizar Os sonhos Que você tem aí Pela frente No futebol Aí na música Com a sua família Com a sua mãe aí Com suas irmãs Entraram Seus irmãos Tudo de bom pra você Sucesso aí em Portugal Tô na torcida E qualquer novidade Me avisa aí Pra gente poder também Divulgar e poder falar Novidades suas aí No futebol E também na música Tá legal? Sim Eu queria te agradecer Muito obrigado Fred Por essa oportunidade Essa live Foi sensacional Aconteceu de uma hora Pra outra Mas na verdade Era uma coisa que eu queria O Guilherme Ele é um cara Que ele sempre Me comunica das coisas Ele me deixa A paz das coisas Eu agradeço muito Imensamente A pessoa que ele é Ele é maravilhoso Esse cara Ele tem um coração Muito grande Ao Pupo Fernandes E principalmente Eu vou me dar Essa oportunidade Você é um cara 10 Super educado Me deu muito Muito espaço de fala Eu admiro muito As pessoas que Deixam as outras pessoas Falar e não ficam Portando, sabe? Nossa, eu não gosto disso E você é muito educado Você é um cara Muito culto E parabéns por isso Deu uma travada Aí na Patrícia Agora que ela tava me elogiando Travou a Patrícia Peraí Patrícia Travou o finalzinho Você tá me ouvindo? Tô Tá me ouvindo? Tá Ó, Patrícia Falta 1 minuto e 50 Pra acabar a live Quero agradecer Mais uma vez Muito obrigado Obrigado pelas palavras Sucesso pra você aí Tendo novidade Me avisa, tá bom? Pode deixar Queria agradecer Muito obrigado E agradecer a todo mundo Que comentou aí Minha família maravilhosa Que eu tenho Ao Pupo Ao Guilherme Ao Rafael A Jéssica A Priscila A Mônica A todo mundo E você é um cara sensacional Obrigado por isso, viu? Beijão e fica com Deus Forte abraço Tchau